Música 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 E ora boas pessoal aqui fala do meu Estamos aqui com mais um vídeo, pois é pessoal Estamos aqui com mais um vídeo, desta vez aqui para fazer um desafio Um desafio Eu sei que estou com o cabelo todo fudido Pessoal, não é bem a mala que eu estou com o cabelo tipo amarrado Fuck that, estou-me a cagar, vai ficar mesmo assim Porque eu estou tipo com o cabelo amarrado Cabelo amarrado aqui, vocês estão a ver? E estou com o cabelo assim todo fudido Aqui com um bocado assim para a frente e queijo Um gajo está-se tipo a cagar, porque vocês são família Como eu costumo dizer, tanto faz-se um gajo Que está tipo assim, com o cabelo amarrado Está com o cabelo solto Ah boas, tem estado um calor de caralho, vocês não têm a minha tronfa Por isso vocês não sabem o que é que custa A andar com isto assim, mas pronto Um direct vai fazer o vídeo assim Isto é assim, o que é que se passa? Há um jogo aí, um desafio De merda Como quase todos os desafios desse Assim, que me irritam uma beca Porque há gente que começa a levar isso ao limite Este vídeo é capaz, não sei se vai ter O nome do desafio, se vai ter tipo O de assunto e o nome do Sienas Eu não sei, porque eu na realidade ainda estou aí muito parado Estou a pensar, o que é que será O que é que não será, como é que vou fazer, como é que não vou fazer Mas não importa Vocês sabem que eu agora tenho curtido mais gravar vlogs Vocês estão nas raras, andam-me sendo estúpidas Porque como sou estúpido é muito simples dizer estúpidas para mim E eu fico bastante contente de vocês gostarem O jogo que eu estou a falar é Nada mais nada menos que obviamente isto aqui Isto Que é uma cena Que é o Charlie Challenge Que é o quê? Para quem não sabe Isto é uma moda da internet dos últimos dias Estou tentando publicar este vídeo provavelmente dia 28 Estou a tentar, não sei se estou a conseguir Mas provavelmente estou a tentar Se estiver a conseguir, yes, se estiver a tentar, foda-se E o que é que acontece? Isto é um desafio que surgiu há algum tempo Há algum tempo não, recentemente Na internet Que é, as pessoas metem Uma caneta, um lápis, qualquer merda E vocês não me iam dizer aí Para quem acredita nestas superstições Que Ai tal Basicamente Isto tinha de ser duas canetas iguais Dois lápis iguais Tinha de ter o HB O BA1 E se é o BA1 É uma caneta Bic Que se não é assim que funciona É verdade que eu já vi bastantes pessoas a tentar fazer este desafio Toda a gente fez com os lápis iguais Mas é uma merda Se é um lápis iguais Ou se é um lápis diferente Se eu não tenho dois lápis iguais Por isso Não Não me vou fazer com dois lápis iguais E não digam que é por causa disso Que isto não vai estar bem Ou bem estar bem E eu vou ser muito sincero Eu sou uma pessoa muito suspeita No que toca neste aspecto Porque eu não acreditei Nada destas challenges Nada destas superstições Nada E diz Ai mano Joga-se o jogo do copo E faço isso E o copo parto Olha o time mate Para dizer isso mano Tu não sabes Se tu jogaste o jogo do copo E se o copo partiu Tu gagas tudo Eu não me acredito nessas coisas pessoal Não me acredito mesmo Como também não me acredito no facto de Ai tal Num dia escuro Que estejas sozinho em casa Tu vais a um espelho E dizes Verónica Verónica E aparece um espírito Não me acredito nada Dessas cenas pessoal Eu vou vos ser muito sincero É o mesmo input Mesmo input Eu pegava E ia tipo a aventura Boa gente tinha medo E ia tipo ao meio do monte Que eu não estou a dizer tipo Eu ia ao meio do monte Não Não era tipo Fazer coisas impróprias No meio do monte Não E nunca tipo Nunca me cruzei com o Carlos Cruz Lá no meio do monte Portanto quem tiver Quem gostar de mim Não se preocupe Está tudo bem Está tudo em ordem Um gajo é só parvo É só isso mesmo O que é que acontece Acontece Que este jogo Irrita-me um bocado Estão a ver Porque as pessoas começam a acreditar nisto Fi... Começam a acreditar nisto Fi... Fi... A... A... Sem se questionarem Bah Quem não sabe falar é assim Começam a acreditar nisto Sem se questionarem E dizer Oh... O que é que isto aconteceu Oh my god É tipo isso Portanto nós agora estamos aqui Para fazer isto E basicamente para quem não sabe O desafio Coincida em dizer Charlie Charlie Are you there E pá E incrivelmente Eu já disse uma vez E não se passou nada Mas não Isto Deve ser Porque Ele me ouviu Eu não estou a prestar muita atenção Eu estou a falar para a camera Que é normal É normal Vocês sabem que esses desafios Um gajo tem que estar atento E tal E Charlie tem que meditar Para conseguir fazer estas coisas E pronto O gajo agora vai virar isto para aqui E eu vou olhar para lá Vocês... Eu vou tentar pôr isto assim mais para trás Mais para trás Assim vocês estão ali a ver o cagueiro Mas... Pronto E eu vou dizer Charlie Charlie Are you there? Charlie Charlie Are you there? Charlie? Não O velhote O velhote O O amigo Não está... Ele deve ter saído Pira as combas O Charlie Charlie Are you there? Não o velhote Não está a responder mano Não está a responder Este thread aqui não... Ele deve estar a ouvir mal Eu acho que já percebi Um gajo tem de falar aí com a... Mini som Que é uma cena que está sempre a passar Porque... Eu desculpem se eu estiver a olhar para o monitor Porque isto está a funcionar alguma coisa errada Charlie Charlie Are you there? Are you there? Are you there mano? Estás aí o velhote? Oh Charlie... Ele é Tuga O gajo é Tuga Eu curto mais Oh maninho... Oh maninho... Oh Charlie... Estás aí? Epa... Foda-se... Oh my god... Are you there? Are you there? Pessoal... A sério... Não façam isso... Não façam fazer destas sinas... Um gajo tipo... Está aqui tranquilo... Vai gravar um vídeo... Vê que isto está a ser bem falado... Um gajo decide falar... Porque sabem que eu sou pardo e que és... Mas né... Agora acreditai em desafios... Que vocês metem um lápis em cima do outro... Dizem duas ou três merdas... E... Ah bo... E vai acontecer isto... E vai acontecer... Merdas a mexerem sozinhas... Não pessoal... A sério... Isto aqui é uma cena mesmo que me enerva... Porque... Epá... Não é normal... Não é normal... O pessoal fazer destas cenas... Eu posso fazer os desafios que vocês quiserem... E isto... Te posso trazer o... A Verónica... A Verónica... A Verónica... A Verónica... A Verónica... Ouviram isto? Foi o Candieiro que entoou... Temos espíritos... Reparem... Quando eu falo alto... É verdade... Por acaso o meu Candieiro entoa... Quando eu falo alto... Deve estar aí Verónica... Vou despertir ao Verónica... Se estivesse aí... Não sério pessoal... Eu não me acredito nada... A este tipo de desafios... Eu decidi fazer para vocês verem... O quão estúpido é que isto é... Não se esqueçam... Olha... Não se... Oh... Oh... As canetas... Os lápis... Essas coisas todas... São seres inanimados... Não são seres vivos... Não... Não são... Era fixe... Eu até curtei ter um lápis que mandasse dicas... Tipo... Ei Ultimate... Estás a fazer essa pergunta aí mal... Direito... Daí no teste... Direito... Não mentes aí essa pergunta... Ultimate... Não é vivo... É a... E depois até me induzir em erro... Porque o lápis provavelmente ia ser meu... Ia ser troll... E ainda mais troll que eu... E basicamente ia errar em todas as perguntas que fizesse... Migas Alves... Um obrigado pelo teu like no Instagram... E também um obrigado... O Xime Miguel Martins X... E não... E não me exclusão de dar a dar likes... Para eu dizer... Simplesmente a calhote... Aparecer aqui a notificação... Eu quero que vocês todos achem a vossa opinião... Quanto a este jogo... Se já experimentaram... Se já ouviram falar... Se já ouviram falar de certeza... Eu quero mesmo que vocês reventem aí os likes... Porque eu agora ando a tentar trazer vídeos... Assim de cenas que estão-se a passar no momento... E o meu cabelo está todo fodido... E não os piguem com ele... Porque olha... Foda-se... Ele tem vida própria... E hoje decidiu... Ficar todo fodido... Portanto... Pá... Está um calor do caralho... É isso que eu vos tenho a dizer... Isso é uma coisa que é... Que é um facto real... Que eu... Não há como mentir... E aí eu quero beber água... Porque posso... Portanto... Eu quero que vocês todos achem a vossa opinião... Acerca deste desafio... Se já comentaram... Se não comentaram... Que opiniões tenham acerca dos outros desafios... Que se fala aí... Tipo de as cenas... Tipo de terror... Para quem sabe... Para quem me segue há muito tempo aqui no canal... Sabe que eu sou um gajo mesmo... Tenho uma cara de vagina... No que toca a jogar jogos de terror... Porque eu cago-me completamente mesmo... Fico mesmo em pânico e... Pá... Sinto os meus tintinhos a subirem-me... Pá dentro do olhar... Porque... Eu borro mesmo massivamente... Mas... Mas... No que toca a estas merdas da vida real... Eu não acredito... E vocês dizem... Ai ultimate... Tu és de São Pedro? Ui... Tu não conheces... Tu vais ao sonatório... Acontece lá cada puta ritual... Gente a bater mal... A mexer-se... E se for das casas espíritas... Toda a gente... Pessoal... Eu não tenho nada contra quem acredita nisso... Eu respeito tudo... Toda a gente... Não tenho stress com ninguém... Vocês acredito que não quiserem... Eu também não acredito em Deus... Nem que vocês não acreditarem... Se vocês... Se isso é a vossa força... Eu acho que a fé é uma cena que é muito cada um... Cada pessoa acredita naquilo que deve acreditar... Eu estou aqui com isto tudo vermelho... Não... Não andei a fumar 3 paibas... Nem a beber um copo de tintol... Simplesmente... Não durmo um caralho todas as noites... Ainda por cima dá um calor de caralho... E pronto... É basicamente isso... Eu não vos vou encher mais aqui o saco... O saco... Encher o saco... Não... Não vos vou encher mais aqui a cabeça... Nunca vou falar brasileiro... Caralho... Só se for na brincadeira... Já sabem... Quanto que o vosso like... O vosso favorito... Querem mesmo aí os vossos comentários... Pessoal... Comentem... Querem mesmo bombardearem mesmo tipo um monte de comentários... Porque isto é uma cena que é preciso... Se vocês não comentarem... Não é? Se vocês não comentarem... Não deixem o vosso like... O vosso favorito... Partirem com os vossos amigos... E é basicamente isso... Já sabem que daqui foi o Ultimate... Passem aí na descrição... Está aí... Todas as parcerias do canal... Ouvi um barulho... Não... Estou a brincar... Todas as parcerias do canal... Passem o vosso like... Favorito... Partirem com os vossos amigos... Aqui foi o Ultimate... Até o próximo vídeo... E... Foooooooooooooooooooooooooooy!